Esta banda, como é uma banda grande, à partida está mais vocacionada para tocar em teatros ou em espaços maiores, mas eu acho que é sempre interessante tocar, quando é possível, para alguns casos não é possível, tocar em clubes pequenos, porque como é uma banda muito energética e o contexto mais intimista num espaço pequeno, favorece uma grande energia, uma grande intensidade sonora, eu acho que isso é interessante. O volume aproxima-se à tradição jazística pelo seu modelo instrumental, que tem afinidades claras com o modelo da Big Band, pela forma como de organizar os naipos, trombones, trompetes, a secção de saxofones, a secção rítmica. Depois tem muitas diferenças pelo facto de, na própria composição dos seus músicos, que terem pessoas que têm trajetos muito diferentes pela área da música clássica, do rock, do experimental. Aquilo que eu proponho em termos de composição, acaba por ser uma confluência entre as coisas, passa pelo jazz, e que tem essas afinidades, óbvias, de uma expressão que tem uma raiz jazística ou afro-americana, mas depois que vai para muitos universos diferentes do jazz. O que acontece com estas músicas é que tem uma exploração de trabalho diferente no contexto ao vivo e no contexto discográfico. Por ser interessante ouvir o concerto e ter o disco para ter a perspectiva geral do que é que esta banda faz. Música Legenda por Sônia Ruberti